Olá, Molusco e Molusca! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem vos fala é o Moluscat e nós estamos em mais uma gameplay de Far Cry Sim. Galera, é o seguinte, olha só, a gente resgatou um doutor louco no último episódio aqui e o filho da mãe disse que descobriu como... Eita porra, tem alguma coisa ali. Como ir atrás do... como atrair aqueles loucos, os louquinhos, sabe? Os anjos da seita! Mas, pra isso, ele precisa de algum antídoto e ele despre... Que isso? Porra essa aqui, tio? Vocês estão até loucos... Que isso? Porra essa, um furão! Tá, cadê o tio? Eu vim... Tá, desculpa, eu só queria te ajudar mesmo. Mano, e eu preciso achar peles de bichos, e é isso mesmo, nesse episódio a gente vai ir atrás de peles de bichos. Então, deixa seu like aí e vamos embora pro nosso gameplay. Mano, eu tô numa missão aqui, galera. Essa missão é justamente pegar os espólios. Eu tenho que tirar pele de antilocapra intacta e de urso negro intacta. Eu acho que de urso negro eu já tenho. Agora eu tô caçando essas antilo... alguma coisa, cara. Bombei outra. Eu espero que tenha sido a última. Beleza, agora sim. Agora eu preciso de uma pele de urso. Onde eu vou achar uma pele de urso negro? Agora eu tenho que ir atrás, né? Vamos ver se eu consigo achar. Mano! Pele de urso cinzento. Brotou um urso cinzento na minha frente. Eu apenas sentei o dedo. Que loucura, velho. Eu tenho que achar um urso negro. Onde diabos... Eita, brotou aqui na minha frente. Ai, um lobo! Ai, cacete! Isso é coisa da feite. Mano! Feite, filha da mãe. Desculpa, lobinho. Cala a boca. Mano, matei. Mas um louco ali roubou meu carro. Eu peguei o urso. Que loucura. Pior de urso negro na alfa. É essa aqui? Pele de urso negro intacta. Como assim intacta? Nossa, o bicho ainda tá rolando aqui. Olha ele, tadinho. Não sei se isso vai dar muito certo, mas eu vou sair na mão com o urso. Aí! Olha aqui, urso! Eita, porra! Passa! Meu Deus, socorro. Mano. Por que essa porra virou um búfalo? Sabe-se lá que porra é essa. Caraca, moleque! O bicho deu um corno no helicóptero. Mano. Visão, velho. É o ombro. Meclarar��. Noگ. Não. das boba. Agora, vamos lá. Boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem um urso Eita Estou saindo a mão com o urso Maior loucura da minha vida Mano, eu estou saindo na mão com o urso Vocês já entenderam? Meu Deus, desculpa, ursinho Espero que tenha dado certo Peguei uma pele de urso Bem Levar até o laboratório do Dr. Charles Mano, lá na casa do caralho Amei, papai Conseguimos Isso é bom pra cacete Ai, é aqui, cara Mano, cacete, velho Sem sacanagem Vocês estão vendo as partes cortadas do vídeo Mas eu levei meia hora Pra caçar todos os bichos Sério, a vida de caçador não é fácil É por isso que eu como coisa no supermercado, né? É bem mais barato Do que essa vida desgraçada De ter que tá caçando Pô, eles não Se presta nem pra limpar Os corpos da rapaziada, tá ligado? Eu vou chegar aqui Ô tio Peguei as tuas comidas Ô seu babaca Chega dando tiro aqui, ó Já aqui, ó Aê, cheguei Qual é que é a tua? Não, não, não precisa Não tá, não Fala comigo Oi Tá É Fala comigo Não Tá bom Eita Ah, levagem pros bichos Tá bom Tem que criar um antídoto, então, né? Ordens do médico Todo mundo tá aqui louco pra me dar uns tiros Normal Beleza, vamos lá Vamos fazer as ordens do médico É Tá bom Ah não Ah não, mas Beleza Agora sim, achei que ia ter Pegue a isca de teste Que porra é essa, meu? Nossa carne podre Tá Vá até a fazenda Gente, dá licencinha Obrigado Vá, galera chata Olha aqui todo mundo Que cara Sai da frente, velho Véi Ah, esse é o pirotécnico? Não Mano, não sai Ah, os caras me trancaram aqui dentro Sério Eita A feita chamou os escolhidos Pra me caçar com aviões Ai, meu Deus Meu Deus Tá bom Ai, tá bom Não tô sendo caçado, né? Não Tô na fazenda Mate Apenas fanáticos Tá Beleza, pode deixar Olha aqui o arqueiro Perdeu, Bly Perdeu, perdeu Perdeu, Bly Perdeu, perdeu Vamos pegar isso aqui Tá, agora tem que marcar Tá só Esses fanáticos aqui, né? Então vamos marcar aqui certinho Ó Tem outro lá Menos um Mas eu tenho onze flechas Ok, vamos ver Aquele lá Tem esse aqui Lá de baixo Vamos descendo devagar Ver o que a gente encontra Tá Tá Tem Bom, tem Ó lá Tem mais aquele lá Tem esse aqui Não Quer marcar também Mas Foda-se Tem esse louco aqui Pô, eu tô me sentindo Full arqueiro Tá ligado Ok Vamos devagar Entramos aqui dentro da casa Entramos aqui dentro da casa Beleza Coloque a isca na mesa Matei todos Ótimo Mano, eu sou muito bom Ok Coloquei Uma carne podre na mesa Vá até o telhado da cabana Beleza Vamos lá Assista ao teste de campo Ai meu Deus Um avião, cara Pô, agora é um péssimo momento Que apareceu um avião Tá bom Vamos lá aqui Bombar esse cara Mano, olha isso Os fanáticos Versus gambás Eu acredito que Meio, os gambás estão fedendo Tem que matar os gambás Para os fanáticos Tá Não, não, não Mate todos os anjos E fanáticos Tá bom Bombei um Na cara Mano, olha isso Na outra Minha última flecha Ai meu pai Caraca Ah, é flecha explosiva Meu Deus Beleza Tá bom Tá bom Ok Amém, né É o mínimo Por eu ter me arriscado tanto Filho da mãe Pegue três Peles de urso Cinzentos Intactos Ah, não Uma pele de urso Cinzento Boa Faltou mais uma Cala a boca Caraca, velho Eu preciso achar mais uma pele de urso Ah, não Ah, não Ah, não Bom, gente Eu preciso caçar mais um urso cinzento Só que não há urso cinzentos Aqui nas duas áreas Então, olha só Eu vou ter que cruzar a fronteira Eu vou ter que entrar no território do Jacob Que é o outro irmão Sid, tá Então, eu não sei o que vai acontecer Vamos entrar aqui Só pra caçar um urso Depois saímos aqui Que vamos deixar o Jacob Pro final da nossa série Vamos ver se acontece alguma coisa Região de Jacob Sid Montanhas de Whitehall Não sei o que a gente pode esperar Da região do Jacob Olha Olha isso Ô, louco Então aqui Já deu merda aqui Desse lado aqui, tá ligado E... Bom, nosso objetivo Continua sendo o de sempre, né Cuidado dessa porra Pra que não aconteça merda Vamos seguindo adiante, então Mano, fui batendo um javali Veio cinquenta, socorro, Berg Eis aqui a nossa caça Eita, mano Pegando Ai, pele de urso cinzento Bom, galera Levei cinco anos aqui pra caçar, né No território do Jacob Sid Mano, vai tomar no cu Que missãozinha chata Sério, eu tô a uma hora aqui, galera Acreditem ou não Eu estou a uma hora Aqui nessa missão Agora vamos voltar aqui Pra cadeia de country Vamos falar com o doutor Mano, eu tô... Cara, caçar nesse jogo É extremamente difícil Até que eu aprendi a usar as iscas Que é o bagulho mais facílimo do mundo Aí, agora que eu me liguei Vai, eu sou muito idiota Bom, vamos agora, né Pra nossa verdadeira missão Vamos achar aqui Chegamos, vamos falar com o doutor Agora que eu tenho tudo que eu preciso, maluco Olá, médico Fala aí, é tu? Ainda bem que te chamei É Pois é, né Imagina Devei uma hora Relaxa É Assim espero Tá bom Me dando a poção É Eu sou foda, né, tio Beleza Consegui a poção Aí Consegui Aí Conseguimos Estudo clínico concluído Amém, papai Aqui, tem até um bagulhinho Aqui, ó Blocos de notas Teste de atropelamento Não creio que uma mente Possa ser recuperada Após contato excessivo com a gente Tá Vamos ver A gente ganhou Melhoria de isca Olha só Que maravilha Agora o que nós temos de missão? Não temos mais missão com o doutor? Eita Não, eles estão drogados Não, vai fazer o que? A Fate realmente não gostou que eu tenha me metido com os loucos Eu só não sei como Como a Fate fala comigo Tá ligado Bom, vamos pra Vamos deixar as próximas missões agora É Eu não sei se tem Tem umas missões aqui, ó Aqui, ó Tem o ateliê Da Senhorita Mabel E tem a Marina Derman Aqui que tá precisando de uma ajuda aqui É Beleza Mas enfim, galera Vamos deixar no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Da próxima musquete Valeu E falou